Daqui a pouco. Conferencimento Caixa, o banco que dá crédito aos brasileiros. Aqui na Caixa esse gesto se repete muitas vezes. Sabe por quê? Porque o brasileiro confia na Caixa. É aqui que ele tem crédito rápido, fácil e com uma grande vantagem. As menores taxas de juros sempre. Vem pra Caixa. Seja o próximo a repetir esse gesto. Caixa, o banco que dá crédito aos brasileiros. Hoje, no Festival de Sucessos, monta ação e aventura em alta velocidade. Coloca o cinto, que eu vou pisar fundo, tá? Taxi 3, hoje, depois do Globo Repórter, no Festival de Sucessos. Ninguém tem tantos canais HD quanto a Sky. Você pode gravar pelo celular, buscar programas, pausar a programação ao vivo. O melhor do futebol em HD. Meu cabelo é de coxinha e o olho azul é lente. Lente? Te peguei, é lente, é lente. Amigos, não deixam amigos assinar outra TV. 4.004 1111. sky.com.br Compare e mude já. Sky High Definition é isso. Concorra um ano de roupa, sapatos e kit seda. Com a consultoria de Lilian Patti e Mauro Freire. Envie o código das embalagens por SMS para 80800 ou para o site da promoção. Promoção seda, moda da cabeça aos pés. A Peugeot comemora 200 anos de sucesso. Com o melhor do design, sofisticação e ofertas únicas para você. Linha Peugeot 207 em 48 vezes. E juros de apenas R$ 0,99 ao mês. São carros completos com tecnologia, conforto e itens de série únicos que vão surpreender você. Vá até uma concessionária Peugeot e aproveite. AOC é a marca de TV que te dá 4 anos de garantia. Até a Copa de 2014. AOC. Quem se garante, garante. Comprar um carro é uma grande decisão. É por isso que você precisa acessar o Zap Carros. Você tem informações, dicas, fotos, vídeos, além de poder comparar milhares de ofertas. O Zap Carros é muito mais do que um site de classificados. Zap Carros ajuda você a achar o carro dos seus sonhos. Zapcarros.com.br. Você tem que zapear. Você ama o futebol com a cabeça? Com o corpo? Ou com a pele? Você ama a distância? Bem de perto? Você ama desde pequeno? Como é que você ama? E usando o seu Visa, você ainda concorre a 50 viagens para a Copa do Mundo da FIFA África do Sul 2010. E a milhares de cartões pré-pagos. Cadastre-se em visa.com.br. Atenção, as concessionárias Ronda se uniram para você fazer um ótimo negócio. Toda linha zero quilômetro com IPI reduzido em 24 vezes sem juros. Seu o Zap é bem-vindo. Mais coisa é só neste fim de semana. Passe numa concessionária Ronda. Você vai sair de Ronda Zero com taxa zero. A Porto Seguro lançou a campanha Trânsito Mais Gentil para que a gente tenha uma atitude mais tolerante e consciente no trânsito. E para incentivar, está oferecendo um desconto no seguro de auto para quem não tem pontos na habilitação. Então, quem tem zero ponto na carteira, agora tem 5% de desconto na hora de contratar ou renovar o seguro do carro. É uma forma de valorizar quem ajuda a fazer um trânsito melhor. Fale com o seu corretor. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Novo Azira 2010. Mais equipado e mais luxuoso ainda. Mais elasticidade. Freios mais precisos. 10 airbags e tripla ação com 3 níveis de proteção total. 5 anos de garantia sem limite de quilometragem. Hyundai Azira 2010. Com tudo que existe de melhor no mundo. 5 anos de garantia sem finsi-feira. 5 anos de garantia sem finsi-feira. 5 anos de garantia sem finsi-feira. 5 anos de garantia sem finsi-feira-se no seu while no computação óstés. 1 ano de garantia sem finsi-feira. Emma Tiago é na minha mão do ano de GitHub. 1 ano de garantia sem finsi-feira. A CIDADE NO BRASIL